Hoje é a última pregação, o último domingo, no tema profético que o Senhor deu a nós para esse final de ano e é uma declaração para as coisas do próximo ano, no novo tempo que nós vamos viver, no ano que vem. E Deus deu esse tema e essa palavra para que fosse declarada sobre a vida da igreja, sobre a vida das famílias da igreja e a palavra foi citada pelo apóstolo Paulo, a sua carta aos coríntios, o apóstolo Paulo passou pela cidade de Corinto, ficou lá durante um ano e meio, pregou a palavra, estabeleceu ali uma liderança e deixou a igreja, mas ele escreve cartas a essa igreja e uma das cartas que ele escreve, primeira carta aos coríntios, ele traz várias instruções e entre elas é essa palavra que ele declarou e ele disse assim, Mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? O que o apóstolo Paulo diz? Primeiro ele começa dizendo, está escrito, ou seja, o apóstolo Paulo leu nas escrituras e guardou no seu coração essa palavra e quando ele estava trazendo instrução à igreja em Corinto, ele cita essa palavra e esta palavra é citada do profeta Isaías, está lá em Isaías 64, 4 e quando Isaías, pode deixar o texto, cita esta palavra, em que momento ele cita esta palavra, quando ele está orando a Deus para que Deus perdoe os pecados do povo de Israel. Deus profetiza, Deus traz a revelação que o povo estava em pecado e que Deus traria disciplina para o povo e nesse momento ele ora pedindo que o Senhor abençoe o seu povo e ele faz essa exclamação e ele diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, amém? Então este versículo que está lá no Novo Testamento é uma citação do Velho Testamento e quando o profeta Isaías faz essa declaração espetacular, ele diz, não há um Deus além de ti, nunca se ouviu, nunca se percebeu, nunca se ouviu falar, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, trabalha por aquele que nele espera. Olha, você já viu um Deus que trabalha pelo servo? É o contrário da realidade, os servos adoram e servem ao seu Senhor e nós devemos fazer isso, mas o nosso Deus, que é o Deus de Israel, ele trabalha quando você espera nele, ele trabalha por você, amém? E ele, o profeta Isaías, ele diz assim, Senhor, desce dos céus, faz tremer a terra, como tu fizeste no Monte Sinai. Ele lembra o feito do Senhor Deus, quando o povo sai do Egito e se apresenta diante do Senhor no Monte Sinai, como Deus se revela àquele povo, através de feitos espetaculares, diferentes, nunca vistos antes, por aquele povo. E ele diz, olha, o Senhor Deus é o único Deus, não há além de ti, o Senhor é espetacular. E o apóstolo Paulo cita essa palavra, porque ele é cheio dessa palavra e crê nessa palavra. E nós devemos crer nessa palavra também. Deus, ele é um Deus que faz isso. Às vezes a gente não vê, não ouve, nem é capaz de imaginar no nosso coração, aquilo que Deus é capaz de fazer por nós. É ou não é? Você já se surpreendeu com Deus na sua vida? Amém? Deus é muito gracioso para conosco. E se nós pararmos para refletirmos naquilo que o Senhor faz, é exatamente assim. Deus faz coisas espetaculares, inusitadas, extraordinárias, inimagináveis na nossa vida, na sua vida. Amém? Você crê nisso? Vamos aplaudir ao Senhor. Em primeiro lugar, Deus traz revelação extraordinária através da pregação de Paulo. Quando Paulo, ele expressa essa sua fé, citando o Velho Testamento, ele dá o que é um testemunho de fé. E ele dá num momento em que ele está explicando o cerne da sua pregação. Porque Paulo, ao escrever a carta aos coríntios, ele dá várias instruções, porque aquela igreja era uma igreja nova, estava com muitos problemas. Eles estavam com problemas de fé, com problemas de comportamento, com problemas de relacionamento. E Paulo, no começo da carta e até este momento, ele explica o cerne, a razão da sua pregação. Por isso, eu quero ler o texto todo, que está lá em 1 Coríntios 1,10. Que ele começa a explicar o que é o evangelho que ele prega. A razão, o significado da sua pregação. E ele termina com essa frase, então. Está lá em 1 Coríntios 2, de 1 a 10. Vamos ler. Diz assim. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Palavra tremenda, vamos aplaudir ao Senhor e adorá-lo, diante de tanta revelação. Paulo, quando ele fala sobre a sua pregação, ele primeiro diz que a sua pregação, o evangelho que ele expôs, não consistia em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque a sabedoria humana não podia imaginar aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. O homem não esperava aquilo que aconteceu quando Jesus Cristo veio. Jesus Cristo surpreendeu a todos. Ele foi profetizado, a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição, mas os homens não entenderam. A sabedoria humana estava longe da verdade de Deus e aquilo que aconteceu foi algo inimaginável. Mas a sabedoria de Deus é revelada através do seu projeto de redenção e de salvação através da vinda de Cristo. Mas Paulo, ele quando chega na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, ele diz assim, olha, eu não venho com sabedoria humana. Sabe por quê? Paulo poderia se gabar da sua sabedoria, porque ele tinha sabedoria humana. Paulo era fariseu de fariseus, da tribo de Benjamin. Foi criado aos pés de Gamaliel, o mestre. Estava sendo preparado para ser líder do Sinédrio. Então ele era um líder espiritual. Portanto, ele tinha um conhecimento acima da grande média. Era um homem inteligente, era um homem letrado. Ele tinha sabedoria humana. Mas ele diz assim, olha, sabedoria humana para nada vale. O meu status, a minha posição é idem. Ele diz, eu considero tudo isso esterco. Eu considero isso tudo coisa ruim, coisa que não vale nada pelo conhecimento de Cristo. Amém? A sabedoria de Deus foi revelada em Cristo Jesus. E não consiste em sabedoria humana. Mas consiste no poder de Deus revelado através da vinda de Jesus Cristo. Amém? Em 1 Coríntios 2, de 4 a 5, ele diz isso, parte do texto que nós lemos. E diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo operou milagres, curou pessoas, ressuscitou pessoas. Quando ele estava lá preso na ilha de Malta, que ele foi picado por uma serpente, Deus o livrou da morte. Então a palavra de Deus que diz que os sinais seguirão aos que creem, imporão as mãos sobre demônios, e eles serão endemoniados, e eles seriam libertos. Paulo fez isso, curou pessoas, fez milagres, se livrou da morte. Paulo andou no poder de Deus. E demonstrou a sabedoria de Deus com poder, através da pregação e revelação de Jesus Cristo. Amém? Isso foi extraordinário o que Deus fez na vida de Paulo. Segundo lugar, a sabedoria de Deus, como diz aqui, ela estava oculta aos homens, mas ela fora revelada pelo Espírito Santo de Deus. E o que é a sabedoria de Deus? Jesus Cristo. Amém? O texto lá em 1 Coríntios 2,10, eu já li também, diz assim, porque quando ele faz, Paulo faz essa exclamação, que nada poderia ser imaginado, que ouvidos não ouviram, olhos não viram, coração não entendeu, ele diz, olha, nada era suposto ou imaginável, mas o Espírito, lá em 1 Coríntios 2,10, então ele chega a essa conclusão e traz essa revelação, mas Deus, Nolo, revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Então aquilo que era oculto, antigamente, outrora, foi revelado em Cristo Jesus. E Deus fez isso através do seu Espírito. Ele abriu os olhos daqueles que buscaram a Jesus, que olharam para Ele, que viram nele o Filho de Deus, que creram nele. E a sabedoria de Deus, o projeto de Deus para a humanidade, a redenção de Deus para o homem, o homem que pecou e se afastou de Deus, Deus teve um projeto de restauração através de Cristo Jesus. Isso estava oculto aos olhos humanos, mas Deus revelou através do seu Espírito, que é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Jesus é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1, 24, diz assim, Mas, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Gostaria que você repetisse essa palavra comigo. Mas, para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Jesus Cristo, poder e sabedoria de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu querido, tudo que Deus fez por nós, tudo aquilo que foi engendrado, desde que Adão e Eva pecaram, a primeira profecia do Éden, toda a revelação dos profetas, toda a história foi escrita e foi vivida até o ápice da revelação, até a plenitude dos tempos que está em Cristo Jesus. Jesus Cristo, em Cristo Jesus está toda a sabedoria e todo o poder de Deus. Amém? E é por isso que neste nome há poder. Aquilo que você precisa para a sua vida, seja o perdão dos seus pecados, seja a provisão para o seu espírito, seja uma resposta para a sua alma, seja a cura de uma ferida, seja uma indagação que você precisa de resposta, seja a direção do Senhor da sua vida, seja um caminho que você necessita que seja aplanado para que você trilhe, seja uma provisão que você precisa para a sua vida material, seja uma resposta, seja um alimento, tudo aquilo que nós precisamos, tudo tem que nos levar a Cristo Jesus. Amém? Em Cristo Jesus há toda a resposta, em Jesus há toda a provisão, Jesus é a sabedoria, é a revelação de Deus, é Deus que desce dos céus e se encarna e se revela a nós. O homem, o Deus cheio de graça e de verdade que se revela no nosso meio. Amém? Glória a Deus! Maravilhoso seja o Senhor Deus e Jesus Cristo seja louvado nas nossas vidas. Nós acabamos de comemorar Natal. Quem celebrou a Jesus? Se você não celebrou a Jesus, não é válido o Natal. Porque o Natal fala de natividade, de nascimento. O filho que nasceu, né? Deus que nasceu, o filho que foi dado a nós. O filho se nos deu e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. E ser Jesus Cristo é o Natal. Tem gente que comemora o Natal no dia 25 de dezembro, tem cristãos evangélicos que não comemoram, porque sabem que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Mas eu acho que não importa o dia, importa a intenção do coração, a celebração. É ou não é? Porque eu fico pensando, se Deus quisesse que a gente comemorasse no dia certo, Ele teria falado o dia que Jesus nasceu, não teria? A Bíblia é cheia de tantos detalhes. Quantas profecias se cumpriram em Jesus? Fala do lugar onde Ele nasceu, fala a maneira que Ele nasceu, só não fala o dia. Provavelmente foi em setembro, em outubro, provavelmente na festa dos tabernáculos, mas não cita a data. Então, celebremos a Cristo, porque Cristo é a razão da nossa existência. Amém? Ele estava lá quando os mundos, quando o mundo, os mundos foram criados. Ele estará lá quando tudo finalizar, quando o Senhor há de fazer novos céus e nova terra. Amém? Tudo, Ele não só estará lá, mas como Ele foi feito por meio dEle e será feito por meio dEle. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Amém? Nas nossas vidas. Mas, Deus fez essas coisas inimagináveis no apóstolo Paulo. Um homem cheio de sabedoria humana um dia teve um encontro com Jesus e caiu do cavalo. Literalmente. para que tudo aquilo que era natural ficasse guardado. E Ele deixou todo o natural para viver o sobrenatural, as coisas inimagináveis. E Deus fez dele o grande apóstolo aos gentios. Amém? E Deus faz isso nas nossas vidas também. Mas, em segundo lugar, Deus fez em Jesus Cristo algo também inesperável, inesperado e inimaginável. Como Ele sempre faz. Em primeiro lugar, o que Deus fez de inesperado através de Jesus? O Seu próprio nascimento. Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, anunciado por tantos profetas, aguardado pela nação de Israel. Onde Ele nasceu? Numa estrebaria, deitou numa manjedoura totalmente inesperado, inimaginável. A gente podia imaginar o Senhor dos Senhores que nascendo onde? Num castelo, numa casa com muitas coisas, bem cuidado, num berço, bem feito, num berço de ouro, não é? Mas não da maneira que Ele nasceu. Jesus teve um nascimento inimaginável. Jesus foi filho de um carpinteiro. Deus escolheu uma jovem, Maria, cheia de graça e de verdade, como diz a palavra. Ela era uma mulher encantadora. A gente imagina uma mulher madura, uma mulher de hoje, de uns 32 anos, pronto para gerar um filho, na maturidade. Não. Maria não tinha provavelmente uns 18 anos de idade. era uma jovenzinha, mas uma jovem cheia de adoração, cheia do Espírito. Quando Deus a visitou e gerou nela Jesus Cristo, ela deu a maior explosão de adoração, aquela oração de Maria, quando ela fala, o Senhor não visitou os ricos, mas visitou os pobres e os humildes e começa a descrever aquilo que Deus fez quando a escolheu. É uma coisa linda. Você vê ali uma jovem de 18 anos, madura, cheia de revelação. É isso que Deus escolheu. Não escolheu uma mulher pronta, casada, mas uma mulher que estava num compromisso de casamento. Jovemzinha, uma jovem simples, que casou com um carpinteiro, José. Jesus Cristo foi criado em Nazaré, um lugar que ninguém também dava nada. Foi chamado Nazareno. Pode vir de lá alguma coisa de valor? Então, o que Deus fez através de Jesus Cristo foi o inesperado. Mas, quando Ele se revelou no Seu poder, curou a todos que foram a Ele. Curou o cego de nascença, curou a mulher do fluxo de sangue, entre todos os outros, ressuscitou a Lázaro. Ele foi proclamado através dos seus sinais, da sua sabedoria, o Rei. Quando o povo olhou para Ele, enxergou nele o Messias, nos últimos dias da sua vida, quando Ele entrou em Jerusalém para comemorar a Páscoa, o povo estava pronto. O povo viu nele o Rei, o Messias, e eles fizeram um cortejo, pegaram folhas de palmas e abriram um caminho, um cortejo para Jesus e declararam, não é? E exclamaram que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Davi, aquele que veio em nome do Senhor, Jesus, o Rei, o Rei dos Reis. E assim Jesus foi recebido em Jerusalém. quando o povo olhou e viu nele o Messias e Ele estava pronto para subir no trono de Jerusalém e governar sobre o povo de Israel que clamava por um líder político espiritual que os libertasse do jugo romano, quando tudo estava preparado e armado para Ele assumir o poder, o que acontece? O inesperável, inesperado, o imaginável. Ele não sobe no trono, Ele não assume o seu papel de rei, mas Ele assume o seu papel de cordeiro e como o cordeiro se entrega para morrer em nosso lugar. E como Ele diz, ninguém, a minha vida, ninguém tira de mim, eu entrego a minha vida voluntariamente. Amém? Então, a morte de Jesus, assim como o seu nascimento, foi inesperado, inimaginável. Porque cumpria a Ele, antes de sentar no trono em Jerusalém, que vai acontecer um dia, e reinar sobre Israel, mas não só sobre Israel, sobre as nações da terra. Ele tinha que cumprir o papel de cordeiro. O cordeiro que João olhou para Ele e disse, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Ele teve que assumir o papel de cordeiro e se entregar por nós e morrer pelos nossos pecados, para que nós, através da fé do seu sacrifício, fôssemos salvos por Ele. Amém? Então, Jesus Cristo viveu uma vida inimaginável. Quando Ele morreu, entregou a sua vida, morreu crucificado, uma morte vergonhosa, os discípulos estavam desnorteados, desesperançados, tristes. O que que aconteceu? Todo mundo para o seu lado, ninguém contava mais com nada, no terceiro dia foi a Maria lá, única, sozinha, para cuidar do corpo de Jesus, na hora que estava tudo acabado, há um desânimo total, derrota declarada, o que que acontece? o que que acontece? Ressurreição, quando todo mundo queria ficar desanimado, o que que acontece? A vitória é proclamada, amém? Glória a Deus, Jesus é um Deus de coisas espetaculares, espetaculares em Jesus, espetaculares na sua vida também, meu querido, se anime no Senhor, amém? No terceiro dia, Jesus ressurge da morte, revive, a morte que queria prender, Satanás que se revelou e pisou na sua cabeça, no seu calcanhar, através da sua morte, achou que tinha vencido e Jesus se revelou com poder, pegou as chaves do inferno, declarou a sua derrota para Satanás e ressurgiu e subiu aos céus e se apresentou a Deus como sacrifício maravilhoso, sem mácula, lilibado por mim e por você e a vitória estava em Cristo, Jesus revelada, a sabedoria, o poder, o inimaginável, o espetacular estava na revelação de Cristo na sua ressurreição e ele venceu a morte por mim e por você, mas, hoje a gente entende segundo a palavra, Deus está à destra do Pai, intercede por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância e vida rica em todos os aspectos, porque a palavra diz que Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos, ricos da sua plenitude e segundo a sua riqueza e glória somos supridos pelo Senhor, amém? E agora, no inesperável, no inimaginável, Jesus vai voltar e quando a palavra diz que o mundo vai viver frieza espiritual, a palavra diz quando Jesus voltar, achará ele fé na terra, o mundo está se afastando de Deus, os princípios de Deus estão sendo afrontados, estão sendo rechaçados, quebrados pela humanidade, mas nós vivemos uma realidade diferente, às vezes quando a gente fala isso de apostasia, de frieza, você olha para mim e fala assim, mas como pastora? Não tenho visto isso por aqui, realmente no Brasil nós não temos visto isso, porque nós estamos vivendo no Brasil uma realidade há muito profetizada, que nós seríamos no final dos tempos uma nação de avivamento, que nós seríamos levantados como uma nação que seria um referencial na terra, seríamos um celeiro de pregadores para a humanidade, amém? E essa palavra tem se cumprido em nós, porque o evangelho tem crescido no Brasil e os céus do Brasil estão abertos para a pregação do evangelho de Cristo, amém? Mas, não acontece isso no mundo, na Europa, na África havia avivamento também, mas na Ásia, distanciamento de Deus, então, Jesus vai voltar no inesperado, quando ninguém mais espera, não é como nos dias de Noé, davam-se em casamento, viviam o seu dia a dia e Jesus vai voltar, então, Deus vai operando sempre algo extraordinário, que não é capaz de imaginar e o Senhor, Deus vai fazendo, então, Ele fez na vida de Paulo o inimaginável, fez na vida de Jesus o inesperado, mas Deus, Ele opera o extraordinário e o inimaginável em nossas vidas também, amém? Chegou em você, meu querido, chegou em você, minha querida, essa palavra é para mim e para você hoje, amém? Então, vira para a pessoa do seu lado e declare, profetize isso na vida dele, diz assim, Deus, opera o extraordinário e o inimaginável em sua vida, amém? Você recebe, amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, Deus tira de nós toda a condenação. O livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, fala do primeiro ato extraordinário que Deus faz por nós e diz assim, agora, pois, já não há condenação, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Vira para a pessoa do seu lado e diga assim, não há condenação para você, querido, amém? não importa o que você tenha feito. Aleluia! Isso é tremendo, porque nós somos carnes, carne pecaminosa e o bem que está em nós muitas vezes não domina sobre o mal que a carne clama por fazer e erramos, erramos com a pessoa que está do nosso lado em vez de amarmos, odiamos, em vez de tratarmos com o bem, tratamos com o mal, e tantas outras coisas acontecem de pecado nas nossas vidas quando não fazemos a vontade de Deus, quando não damos ouvido a sua direção e em Cristo Jesus Deus tira a condenação, porque ele não olha mais para o seu pecado, mas ele olha para o sacrifício de Jesus e como diz a palavra os seus pecados ele lança no mais profundo do abismo, amém onde ele não pode ver não há na sua conta os seus pecados mas ao sangue de Cristo que pagou pelos seus pecados amém por isso não há nenhuma condenação para você meu querido quando você se aproximar de Deus e pedir a ele aquilo que você necessita a sua provisão não fique com condenação nem ouça a voz do acusador porque o acusador é o diabo Deus Jesus é o nosso advogado e ele advoga em sua causa e ele está lá do lado do pai e quando você pede alguma coisa ele diz Deus ouve lá minha filha minha queridinha atende o seu clamor Satanás é que fica jogando no seu ouvido ah você fez aquilo não vai ganhar não isso é voz do mentiroso do acusador não é a voz de Deus porque Deus não acusa ninguém amém Deus intercede por você Deus colocou um advogado do teu lado não ouça a voz de acusação Deus tem bênçãos para a sua vida e não importa o quanto de errado você faça se você estiver diante do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados os seus pecados são purificados amém e você se aproxima de Deus e Deus atende o seu clamor não há nenhuma condenação eu me lembro de uma situação que foi muito marcante na minha vida pastoral a gente aconselha casais e muitas vezes quando a gente vai fazer casamento a gente tem encontros com esses casais que a gente vai celebrar a cerimônia e uma vez a gente ia celebrar um casamento e nós convidamos o casal para ir na nossa casa e eles foram lá a gente fez o aconselhamento e eles foram embora naquela noite eu tive um sonho e eu vi um demônio horrível na minha sala aí eu acordei e perguntei para o Senhor falei Senhor o que significa isso? e aí Deus disse esse demônio opera na vida deste casal aí eu contei o sonho e a revelação para o Lamartine e na hora que eu contei para ele Deus deu a revelação do pecado daquele casal aí nós chamamos durante o dia aquele casal e aquele casal voltou na noite seguinte e quando nós fizemos o aconselhamento demos oportunidade para eles eles não falaram nada e Deus falou através do Lamartine Deus falou Deus Deus nos revelou que vocês cometeram um aborto e eles confirmaram que tinham cometido um aborto mas aquilo foi tão impactante para mim porque eu creio que Deus por amor a esse casal que estava com vergonha de contar estavam começando uma vida conjugal com uma amarra terrível porque não tinham confiança não tinha entendimento daquilo que Deus tinha feito por eles que Deus podia tirar a condenação das suas vidas Deus trouxe a revelação eles foram confrontados e tiveram oportunidade de saírem ali libertos da condenação amém esse é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas ele não quer que nós carreguemos condenação para que carregarmos aquilo que não é nosso Satanás quer te amarrar muitas vezes na condenação para que você não viva a vida plena que Deus tem para você então o primeiro fator tremendo extraordinário que a gente inimagina não imagina que Deus faz nas nossas vidas é tirar a condenação seja de qual ato for que cometamos contra o Senhor amém segundo lugar Deus nos adota como filhos isso isso é tão simples mas é tão profundo Romanos 8 14 15 fala dessa verdade ele diz assim pois agora ah não pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebeste o Espírito de escravidão nada de escravidão para viver diz outra vez atemorizados mas recebeste o Espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai amém vira pra pessoa do teu lado e diz assim o Espírito que você recebeu é o Espírito de adoção de filho você é filho e não bastardo amém glória a Deus e como filho você tem direito a uma herança uma herança grande uma herança de grande valor uma herança inestimada Deus tem riquezas pra sua vida em todas as áreas você tem que entender que você é filho e como filho você tem liberdade de se aproximar do seu pai e pedir a ele o que você deseja o melhor pra você a palavra de Deus diz que nós que somos pais humanos pecadores sabemos dar boas dádivas bons presentes pros nossos filhos quanto mais o pai que está nos céus não nos dará boas coisas lógico que ele dá a gente no Natal né a gente vê as pessoas mais simples com pouco dinheiro vai lá na 25 compra bonequinha melhor que pode a bolinha da copa pro filhinho se sacrifica pega ônibus faz o sacrifício né outros tem mais vão comprar o jogo videogame o tablet da hora o outro dá o iphone pro filho seja a posse que você tem os bons pais né sabem dar boas coisas pros seus filhos dão o melhor pros seus filhos meu querido muito mais Deus você tem que aprender isso eu sou uma pessoa que eu tenho uma noção muito clara sobre isso procuro ter né muitas vezes consigo ter não digo que é perfeito mas eu procuro sabe entender no meu espírito que Deus o meu pai ele deseja o melhor pra mim eu me lembro uma vez que nós morávamos no interior e meu pai era um era um empresário passamos por um revés financeiro e ele perdeu tudo entrou em concordato nós mudamos pra São Paulo aí quando chegamos em São Paulo foi época de Natal e eu queria um relógio porque eu vim do interior nunca tive um relógio eu via estudava no colégio Batista as meninas todas tinham relógio eu queria um relógio aí eu pedi um relógio pro meu pai e na época a situação estava difícil não dava pra me dar um relógio gente vocês não tem ideia o que eu chorei pra ganhar esse relógio eu não desisti de ganhar esse relógio eu chorei tanto pra esse relógio e aí a minha mãe ficou com pena juntou dinheiro com a minha tia no fim me deram o relógio e eu vou dizer uma coisa eu sou uma pessoa que eu aprendi a ser pidona e nesse Natal eu tive uma lição tão tremenda eu costumo dar presentes pra algumas pessoas não dá pra dar pra todo mundo mas eu perguntei pra uma pessoa um presente que ela queria aí aquela pessoa até me pediu um presente eu não quero citar porque são coisas algumas pessoas que podem até se identificar aí aquela pessoa me pediu um presente que era um sacrifício pra mim mas aí eu pensei puxa vida se ela teve coragem de pedir eu não vou ter coragem de negar e eu aprendi com essa pessoa eu falei Deus faz assim se você é ousado em pedir meu querido quando a gente ministrou essa palavra o Lamartine pregou a palavra do infinitamente mais uma das mensagens ele falou que Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos quem pede muito e pensa muito alto Deus faz além então você tem que pedir bastante e tem que imaginar coisas altas amém o seu voo tem que ser voo de águia porque aquilo que pensamos e imaginamos Deus supera os nossos pensamentos e os nossos desejos amém então meu querido tenha fé entenda que você é filho do senhor dos senhores do rei dos reis aquele que tem poder para levantar reis para destituir reis a palavra de Deus diz que na sua mão as nações são como grão de areia ele domina as estações todo o universo é esse o seu pai por isso não seja acanhado na sua fé amém quero dar um testemunho aqui eu sou meio enjoadinha as vezes o meu aniversário passado a gente estava andando no shopping e eu passei em frente de uma joalheria você sabe coisa de mulher né olhei uma joia assim e falei inclusive é esse anel e um brinco que combina aí eu olhei e falei meu amor olha que lindo que bom presente para o meu aniversário aí ele falou Lilia nós estamos com muitos gastos não dá para comprar joias esse ano não falei ah tudo bem aí eu virei tudo bem não eu virei para ele e falei assim é você não pode mas Deus né isso foi que eu falei para ele em junho meu aniversário é ele em agosto chegou em julho uma pessoa um membro da nossa igreja estava viajando fora nos Estados Unidos ligou para ele pediu a nossa conta e falou que estava orando e Deus falou para dar uma oferta para mim e deu e depositou a oferta e essa oferta essa pessoa designou o seguinte olha parte dessa oferta é para ela comprar uma joia isso e ela falou essa pessoa falou para o Lamartine não falou para mim não pode perguntar para ele ele estava aqui no cu das cinco e confirmou tudo aí ele virou para mim e falou assim meu amor Deus te ouviu mesmo né gente eu fiquei tão feliz eu falei Senhor muito obrigado quer dizer um supérfluo alguém sobrevive ser uma joia totalmente mas Deus é um Deus além daquilo que pedimos ou pensamos se Deus é capaz de dar uma necessidade que não é premente quer dizer nenhuma necessidade não é um capricho um presente ele não vai dar aquilo que você necessita aquilo que atormenta sua alma uma resposta uma cura uma enfermidade que te oprime que te amarra lógico que dá Deus é grande amém você tem que entender que Deus é pai ele é teu pai ele tem o melhor para a tua vida amém então não seja tímido Deus não ama os tímidos Deus ama os ousados ele dá a quem pede amém Deus não dá a quem necessita Deus dá a quem pede Jesus deixou isso muito claro pedir e amém Deus nos adota como os filhos e Deus ele nos favorece em todas as coisas todas as coisas nos favorece isso é inimaginável Romanos 8, 28 diz lá sabemos que todas as coisas cooperam para o bem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito amém aqui fala de todas as coisas circunstâncias boas circunstâncias ruins circunstâncias adversas em algum momento Deus explica para você o que está acontecendo me lembro uma vez que nós estávamos passando por uma dificuldade financeira na nossa vida naquela época o Lamartine era deputado federal e nós tínhamos então o salário da igreja mas o salário dele como deputado federal e por incrível que pareça foi uma fase que nós tivemos muitas dificuldades financeiras primeiro porque como igreja como ministério nós fundamos várias igrejas e algumas igrejas tinham que ser sustentado pela sede e teve um momento que eu acho que a economia não estava bem e a sede tinha que sustentar as igrejas e o dinheiro foi faltando e o nosso salário porque a gente tira primeiro de nós então a gente ficou sem receber salário mais de ano da igreja só com o salário do congresso nacional e o salário do congresso nacional para quem tem que ter uma vida que tem que ter departamento em Brasília vai e volta quando você está nessa posição o Lamartine ia pregar nas igrejas em vez de receber oferta tinha que ajudar ainda a igreja pastor bom começamos a entrar no vermelho no amarelo no laranja era assim uma onda aí eu fiz a primeira campanha de oração Deus não respondeu falei o que será que está acontecendo fiz a segunda campanha de oração aí Deus falou comigo e Deus falou assim não vai passar por um tempo essa aprovação porque essa é a aprovação que ele necessita porque no congresso nacional as ofertas de corrupção são intensas e Deus falou que ia provar o caráter do Lamartine nessa questão e quando as propinas passavam que passam a rodo são experiências que um dia talvez ele possa contar para alguns de vocês todas ele dizia não todas ele dizia não todas ele dizia não e quando ele contava e a gente no vermelho no laranja ele falava meu amor olha as ofertas eu falava é o diabo foi fazer coceguinha né aí ele falava para mim isso nem me faz cocega bom no final do mandato eu tive lá em Brasília e a última vez que eu tive lá em Brasília eu estava num apartamento comecei a orar a Deus entregar porque ele tinha saído como candidato a governador de São Paulo então não ia voltar mais para o congresso né e eu sabia que era despedida e eu comecei a orar e eu comecei a ser invadida pela presença de Deus naquele apartamento e eu tive uma visão eu vi um selo assim ó um selo sendo carimbado aí eu falei senhor o que significa isso? e Deus me falou esse é um selo de aprovação eu aprovei o Lamartine no seu trabalho aqui no congresso nacional e eu sabia que parte dessa aprovação era dizer não ao dinheiro de corrupção passou essa fase que eu te falei aqui que todas as coisas cooperam para o nosso bem no final de um jejum eu e ele o Lamartine acho que fez jejum 50 dias no final daquele jejum uma pessoa um amigo nosso que estava numa condição financeira boa na época ligou para o Lamartine e falou assim Lamartine Deus me mandou pagar a sua dívida aí ele falou assim mas você não tem ideia de quanto é minha dívida ele falou não importa quanto seja eu vou pagar a sua dívida e pagou toda a nossa dívida isso não merece uma salva de palmas quando nós estávamos com essa dívida um dia eu vi orando quando o Senhor ia liberar a bênção eu vi um papel sendo rasgado e Deus falou foi rasgado o espírito de dívida eu falei Senhor mas quando a palavra diz que o espírito de dívida foi rasgado foi o espírito de dívida espiritual dos meus pecados ele falou não, não é só essa dívida não são todas as dívidas sejam elas espirituais emocionais materiais filho de Deus não deve andar em dívida amém se você se viu amarrado em dívidas ore a Deus peça sabedoria estratégia de Deus mas fique no pé do Senhor até que você livre da sua dívida porque o Senhor é aquele que rasga o escrito de dívida amém glória a Deus todas as circunstâncias são para o nosso bem e por último lugar nós que vivemos o extraordinário inimaginável somos presenteados por Deus é tempo de Natal fim de ano Deus quer te dar um presente meu querido você recebe? então em cima dessa palavra nós vamos orar hoje Deus vai fazer algo extraordinário e quando Deus me deu essa palavra eu entendi tão profundamente ele diz assim tudo vai para Cristo agora aquele que é Deus está lá em Romanos 8 32 põe aí o texto para finalizarmos aquele quer dizer Deus que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas amém diga assim Deus me deu a Jesus e com Jesus graciosamente ele me dará todas todas as coisas amém glória a Deus meu querido o maior presente você já recebeu Jesus Cristo quando ele morreu na cruz foi tão terrível a sua morte você imagina Jesus foi preso no começo da noite e no dia seguinte às três horas da tarde ele já tinha morrido em horas você imagina um jovem de 33 anos em plena saúde morrer em horas a dor da cruz a dor maior que existe a expressão é dor excruciante que fala de cruz a pior dor ela descreve como a dor da cruz do momento da cruz Jesus Cristo ele foi açoitado 40 vezes 40 menos 1 39 com açoit que tinha pedaços de aço não acho que era o que que era José Luiz metal metal não sei se era metal ou osso mas no fim do chicote tinha esses pedaços que arrancava a pele 39 vezes foi ele colocado espinhos na cabeça ele foi torturado a morte de cruz é sufocante eu vi um documentário que falava da morte de cruz eu fiquei desesperada aquele filme que eu assisti do Mel Gibson você passa mal teve gente que morreu no filme de tanta agonia que você sente agora você imagina para morrer em poucas horas é uma coisa terrível a dor uma vez eu li uma reportagem que falava das mulheres que foram torturadas no regime militar então uma delas ela disse que ela ficou grávida e teve lá as coisas terríveis que eles faziam como as pessoas elas eram torturadas muitos se suicidavam porque de um dia para o outro eles pegavam algumas horas para a tortura eles não conseguiam imaginar o sofrimento que eles iam ter pessoas perderam mulheres perderam filhos e ela descreve mas ela descreve a tortura eu não posso falar para vocês porque eu li essa reportagem me arrependi profundamente porque eu fiquei dias pensando no sofrimento dias eu tive que orar falei senhor tira isso da minha mente por favor não aguento mais pensar nisso aí Jesus me falou Jesus falou assim você está entendendo a profundidade dessa dor eu passei por essa dor eu me identifiquei tão profundamente com o sofrimento que eu sofria pior das dores agora se Deus como diz a palavra agradou se agradou em moê-lo como diz lá no velho testamento em Isaías eu acho se Deus se agradou em fazer seu filho Jesus Cristo sofrer tanto fisicamente se afastou dele não olhou mais pra ele até que ele teve o desespero de se ausentar da presença do pai você imagina meu querido não foi coisa pequena não não foi preço qualquer foi um preço altíssimo que foi pago pela sua vida então quando você tiver enfermo quando você tiver com dor você tem que olhar pro sacrifício de Cristo e entender que pelas suas chagas pelas suas pisaduras pelos seus hematomas você é curado e receber pela fé a tua cura amém não é pra você ficar sofrendo não é pra você entender quando você tiver alguma necessidade algum sonho algum desejo sonhe no Senhor clame ao Senhor peça não saia do pé do Senhor até que ele te conceda aquela graça amém Deus deseja levantar os seus filhos pra posições altas pra fazer a diferença pra fazer a diferença nessa nação pra trazer um espírito de justiça de integridade mas ele quer usar a mim quer usar você mas ele não vai te usar ou seja ele está esperando que você tenha fé que você tenha ousadia pra desejar os lugares altos pra fazer a diferença pra tocar as pessoas pra modificar o nosso território a nossa nação o lugar onde a gente vive o nosso lugar de influência amém e Deus está trazendo essa palavra hoje no último domingo do ano pra que você creia nisso pra que você sonhe alto pra que no próximo ano você realize você realize o extraordinário e você viva o inimaginável amém glória a Deus creia e viva as grandes coisas do Senhor Deus pra sua vida no ano de 2014 e receba essa palavra como uma palavra profética de Deus pra sua vida amém